Os obtidos pela CNN foram enviados pelo empresário Luiz Marcelo Ormon para uma amiga dele no dia 24 de abril, cerca de um mês antes do crime. Em um trecho da mensagem de voz, o empresário diz que Júlia, suspeita de matá-lo com um brigadeirão envenenado, estava pressionando para ele se casarem. Ela expôs bem o lado dela, eu expus bem o lado meu também. Eu falei com ela também sobre as minhas preocupações que eu tenho com as instabilidades dela. Ela que está na maior pressão para... Já viu, já foi no cartório na segunda, para ver o negócio de casamento, mas eu estou segurando, não vou fazer nada para ontem não. Até porque tem que gastar uma grana para fazer isso, entendeu? Mas assim, eu também tenho que ter uma companhia, né? Eu, se eu morrer amanhã, as minhas coisas ficam todas custadas, né? Não tem ninguém para deixar minhas coisas. Minhas coisas vão ficar todas jogadas aí. De acordo com as investigações, Júlia estaria interessada nos bens e valores do namorado. Em outros áudios enviados para a amiga, Luiz Marcelo detalhou que ele e Júlia namoraram de 2013 a 2017 e terminaram. Em 2022, ela voltou a procurá-lo. Na época, a psicóloga estaria namorando outro homem, um promotor de justiça, mas teria dito que queria ficar com o empresário. A mãe dela desaprovava o relacionamento. Então, assim, devido ao status que o rapaz tem, a mãe dela queria que ela ficasse com ele. Então, por isso que havia essa resistência, mas não era para o parto, era para a mãe. Mas assim, ela por conta própria mesmo, ela decidiu chutar o balde, sair fora. Largou a mãe de lado, largou todo mundo, mandou a mãe dela para o raio e para o parto e veio morar comigo, entendeu? Então, assim, essas coisas que eu vi que ela fez, me deu uma força para tentar, entendeu? A mulher que chegou a conviver com o cadáver do namorado por vários dias dentro do apartamento é descrita pelos investigadores como uma pessoa fria e perigosa. Nos áudios, Luiz Marcelo diz que ela chegou a chorar pedindo para os dois ficarem juntos. Eu ainda estou em tempo de desistir, entendeu? Assim, eu não sou nenhum desumano, sou um cara com o coração até demais às vezes, né? Acho que até exagero às vezes no meu sentimentalismo, mas eu não posso também, se a mina fez... Se ela está dizendo e deu para entender que ela está fazendo esse esforço por nós, eu também não posso deixar a mina agora desamparada, entendeu? Eu achei que ela foi bem... Bem, bem, bem convincente, principalmente no choro dela.